O piloto campeão da Porsche Endurance Cup 2021, Jeff Giassi de Criciúma, veio à Assembleia Legislativa com familiares e amigos para receber uma homenagem do deputado Sérgio Mota. É uma homenagem justa para dar um incentivo ao jovem campeão, se esforçou e a gente tem que dar esse incentivo ao esporte do nosso país, seja qualquer que for a modalidade, nós temos que estar aqui para incentivar e essa casa, que é a casa do povo, a casa legislativa, nada mais justo que homenagear um campeão. O piloto acompanhou a votação em plenário que concedeu a ele uma moção de aplauso. Em seguida, Jeff entregou a faixa de campeão para o parlamentar e apresentou o troféu conquistado no Autódromo de Interlagos no último domingo. Jeff Giassi é bicampeão da Porsche eSports Carreira Cup, uma prova disputada pela internet. Este ano, foi convidado para participar da prova real, a Porsche Endurance Cup. compôs um trio com outros dois pilotos e a equipe ficou com o título da temporada após nove etapas da competição. A conquista é inédita no Brasil, quando um piloto de provas virtuais migra para a competição real e também se torna campeão. É muito bom ter todo o apoio e todo o carinho das pessoas, que era algo que eu sempre fiz por muito amor e muito amor ao esporte e vontade de conquistar meus objetivos. Então, da mesma forma que aconteceu no virtual, de ter a chance de ir para o carro, eu não esperava que isso iria acontecer no virtual. E agora no Automobilismo Real, com esse título, também está sendo uma grande surpresa para mim. Todo o apoio de tantas pessoas e estar aqui era algo que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava.